Muito prazer, meu nome é Fiúza, sou goleiro do Xanobelmari há cinco temporadas. O primeiro treino hoje, a gente começou com aquecimento para sentir a pegada primeiro. Fizemos um skip para frente para fazer a pegada e depois lateral para fazer a pegada baixa. No segundo, a gente fez uma bola rápida, virando de costas para frente, pegada, aí skip lateral, fizemos uma queda baixa para levantar rápido e fazer pegada de novo. É um treino de velocidade que ajuda a gente a ficar mais ágil também, mais rápido no jogo. No terceiro treino, a gente fez um skip para trás e para frente, se posicionamos. No futsal, o goleiro ajuda muito a cortar essa bola no segundo pau. Fizemos uma situação do jogo muito rápida. Como eu falei, a gente veio para trás, veio para frente, encostou na trave, cortou essa bola no segundo pau. E levantamos rápido para fazer uma bola onde a gente usa bastante, que a gente defende com a mão e com o pé. que é uma bola rápida, uma bando que fala, uma pingada, sem saber onde a bola vai. E isso aí ajuda também a ficar mais rápido e é uma situação clara de jogo. No quarto treino, a gente fez uma bola rápida no meio das pernas, que a gente está de costas para o batedor. A gente vira e já recebe esse chute no meio das pernas, que é uma bola muito difícil. E já levanta rápido e faz uma defesa no alto, que é uma situação clara de jogo também, que a gente usa bastante. E quanto mais a gente treinar essa bola, fica mais fácil no jogo de nós conseguir fazer a defesa. O que eu posso falar para os goleiros aqui do Japão? Essa é a minha quinta temporada aqui. Eu já senti uma evolução muito grande de todos os goleiros japoneses. Tem muitos goleiros bons na seleção. Antes de eu vir para cá, não tinha noção. Achei que o nível não era tão bom. Mas eu chegando aqui, eu vi que o nível é bom e todo ano que passa o nível eleva mais ainda. Eu posso falar para todos os goleiros, tanto da categoria de base até o profissional, o adulto. E se dedique cada vez mais que nós, goleiros, temos que treinar cada dia mais. Porque sabemos que sempre tem algo a melhorar. O que hoje não está bom, amanhã pode estar bom. O que amanhã está bom, depois de amanhã pode não estar muito bom. Então, todo dia a gente tem que treinar mais, treinar forte para evoluir sempre. O goleiro no jogo... Eu sou goleiro desde os meus sete anos. E com o tempo a gente sempre vai aperfeiçoando. E tenho muito a melhorar ainda também. Mas eu acho que uma das melhores coisas que o goleiro tem que ter é a concentração. Que... O goleiro, toda hora de futsal, principalmente, toda hora recebe chute. A bola desvia. A nossa concentração tem que estar 100% focada no jogo. E nós, goleiros, temos que evoluir sempre. Antigamente, os goleiros só jogavam embaixo da trave, com as mãos. Hoje em dia, o goleiro faz muita cobertura, usa bastante os pés. Usa bastante o lançamento com a mão. E temos que evoluir cada vez mais. E no jogo, principalmente, como a gente... Se a bola passar por nós, é gol. Nós temos que estar mais focados que todo mundo. Ajudar na marcação. Ajudar na parte ofensiva e na parte defensiva, principalmente. E é isso que eu penso. Que nós, goleiros, temos que evoluir sempre. Se nós evoluir cada vez mais, a gente ajuda os jogadores de linha a evoluir também. Tchau, tchau.